Empresários e políticos estão entre os clientes de um homem que foi preso por agenciar garotas de programa em Teresina. Um dos políticos chegou a usar um cartão corporativo para pagar pelo encontro. As imagens divulgadas pela Polícia Civil do Piauí mostram Renato Rosenberg Figueiredo, de 28 anos, acusado de agenciar mulheres em Teresina. Nesta cena, ele desce de um táxi na companhia de uma garota de programa. A polícia chegou até o suposto agenciador após a denúncia de uma mulher que teve a foto divulgada indevidamente em uma rede social como garota de programa. Quando ela teve essa descoberta, ela procurou a delegacia, procurou a DECAT para fazer essa denúncia e daí desencadeou toda essa investigação. Após seis meses de investigações, a polícia descobriu o envolvimento de 20 garotas. Cada uma delas recebia cerca de 300 reais por programa. Entre os clientes estavam empresários e políticos. Um deles chegou a usar um cartão corporativo para pagar pelo encontro. Além de efetuar a prisão preventiva de Renato Rosenberg, a polícia conseguiu apreender computadores e outros aparelhos eletrônicos, que deverão ser periciados a fim de encontrar mais provas contra o agenciador. 2.500 haitianos.